Fazia tempo que eu queria visitar os amigos Fabiano e a Marlin para poder pedir para sentar na CG bolinha deles para tirar uma foto. Dessa vez eu perdi um pouquinho da timidez, entrei em contato com eles e fui lá visitar. A visita rendeu muita conversa e no finalzinho, um pouquinho antes de ir embora, eu liguei a câmera e gravei um pouquinho com eles. Mas assiste aí na sequência e com certeza eu preciso combinar com eles para a gente fazer um vídeo maior e falar de todas as viagens que eles já fizeram. Convido também a seguir o canal deles porque as imagens lá são incríveis. O Fabiano é um cara bastante técnico na parte de vídeo e áudio. Eu aprendo muito com ele. Então é isso aí. Olha aqui quem é que está do meu lado aqui, ó. Se não é o Fabiano aqui, ó, proprietário dessa... da bolinha. A bolinha, tu chama de bolinha, né Fabiano? A gente sempre chamou ela de bolinha por causa das outras motos, né, que a gente fala, ah, da Rálida. E da CG, né, daí não tem tanta graça. Isso aqui não é live, não é entrevista, nada. Mas eu falei, Fabiano, deixa eu tirar uma foto ali da bolinha. Essa aqui ficou famosa agora, recentemente. O Fabiano fez uma viagem de Porto Alegre à Brasília, né. Nós somos a Brasília. Eu, minha esposa, né. E os sonhos. Sim, aí a moto carregada aqui, eu vou botar uma foto aqui, carregadaça a motoca, fazendo todo, deu dois mil e duzentos quilômetros, mil e poucos quilômetros de Porto Alegre. O total deu cinco mil quilômetros. Cinco mil, é, dois mil e ida. Dois mil e duzentos para ir e para voltar, né. Só que daí a gente, quando a gente estava voltando, deu aquele... Fizeram umas paradas também, invitaram lugares... Não, não, a gente visitou parentes, mas a gente estava voltando e deu um tufão, ciclone, extra-tropital, que pegou até São Paulo. Vento, chuva. E daí era chuva na região sul. Então nós fomos para Capitólio e matamos o tempo lá, em Capitólio. Passamos uns quatro dias lá, doente. E daí descemos. Mas é uma aventura boa, né, cara, para tu poder sair. E o bom é que no percurso tu vai fazendo amigos, e amigos dos amigos acabam convidando. Não, tu vem, fica aqui com a gente também. Nós fizemos, nós fomos para o Capitólio Moto Week. Foi o maior evento de motos, né. Acho que o maior do Brasil, né. É. O maior da América Latina. Estou na dúvida, mas era... Muito, muito novo. Foram dez dias, né. São dez dias lá. E impressionante, era a única bolinha que tinha lá. Sim. A Marli não quer aparecer, ó. Vem aqui e dá um oi aqui, Marli. Dá uma banada aqui para nós. Bacana a bandeira também ali. É, essa bandeira daí. E depois a gente mostra que estamos em Brasília. Ó a aventureira aí, ó a Marli aí, ó. Aí, ó. Fabiano e a Marli, aventureiros na sua bolinha. Fomos nós dois com esse sonho e deu tudo certo. Passamos o aniversário da Marli lá. Conhecemos muita gente, muita gente querida. Não, o bacana é entrar no canal e os vídeos são fantásticos, as imagens ali. A gente estava assistindo agora na TV, estava rodando. E agora foi o ano novo de vocês lá no Enrolante, né. É, em Morro Grande. Morro Grande, eu não conheço lá ainda. Espetacular. Mas, bom, eu já tinha visto os vídeos que tu gravou, botou no canal o primeiro, né. E agora ficou mais bacana. É o parque municipal, a gente falou, né, que é o parque municipal mais bem estruturado que a gente já viu. É, então... E praticamente de graça o troço. E a vista que tem lá de cima, né, Fabiano? Aquilo é um vale, tudo isso é um vale lá embaixo. Então, nós vamos viajando e mostrando os lugares bonitos e interessantes das pessoas, né. Aí, ó, se vocês têm um lugar bacana aí pra mostrar, chama o casal aqui, vai. A gente vai. E eles aproveitam, mas eles também fazem umas imagens incríveis lá, né. Tem o drone também. É, a gente, dessa última vez, a gente até, quando nós fomos pra Santa Catarina, a gente não levou, que tinha previsão de muito vento e chuva. Então, daí não adiantava levar. E nós fomos, dormimos lá na Serra do Rio do Rastro, no Mirante, a gente conseguiu. E seguimos toda a serra. Então, vocês ficaram no ponto base, né, lá no Mirante. No Mirante, né. Fecharam a gente dormir lá. A gente pediu autorização e liberaram. É, nós pedimos permissão, né. Sim. Como ia fechar às 18 horas e não ia ter ninguém, daí eles permitiram a gente ficar lá. Eles estavam, viram amanhecer do dia lá de cima. É, era o sonho nosso ver, assim, lá de cima o sol nascendo. Caramba, muito legal. E foi que a gente fez. É, acordamos às 4 da manhã e depois voltamos a dormir, mas estava ótimo. E o que eu ia dizer pra vocês? Eu quero ainda combinar com vocês, a gente fazer um, sentar pra conversar e falar de tudo que já foi feito, né. Porque o canal tá muito bacana, pessoal. Convido aí, ó. Tá aqui, ó. Viver Rodando, no YouTube. E convido, acessem o canal porque tá muito legal lá. Tem muita imagem bonita, muito lugar legal, né, que vocês passaram. Essa viagem agora até a Brasília, vocês foram, fizeram toda uma tomada ponto a ponto, né. Fizemos. Dos pontos de parada. Todas as paradas. Mas vamos combinar aí uma hora, a gente poder sentar e tu contar a história inteira, né. Tem muita história pra contar. Isso. A gente combina mesmo. Agora aqui eu só parei porque eu disse assim, Fabiano, deixa eu tirar uma foto ali, sentado na bolinha. Aí já liguei a câmera aqui, já saí falando. Nem foi nada combinado, né. Eu escabelada, sem batom, sem óculos. A Marli tá pra trás da câmera fazendo assim, não, hoje não, hoje não. E pro pessoal que não sabe, a gente já trabalhou junto na mesma empresa. Colegas de trabalho, né. E a moto, a gente já tinha a moto. E eu não tinha a moto ainda, naquela época eu tava sem moto e o Fabiano comprou na época a Harley, né. A Harley, isso. E foi muito legal aí, você já deu uma volta na tua moto? Deu, deu uma volta. É, e ó. Não, pra tu ver, né. Então tá, vim hoje visitar. A gente comprou a CB. Comprei a CBR. A CBR, reformei a CBR. Reformou a CBR. É, e depois fui indo, né, devagarinho. Então, tivemos a honra de receber o nosso amigo aqui em casa, hoje. Isso aí. E incomodar um pouquinho eles aqui. Nunca é incômodo e não tem, né, de casa. E já fizemos viagens juntos também, ali na antena 208, tem vídeo no canal, tem vídeo no canal deles lá, eu acho que eu apareço. Aparece sim. Aparece sim. Aparece. Então tá, pessoal, é isso aí. Vamos combinar uma hora pra gente poder fazer uma live, uma conversa assim e falar mais do canal de vocês. Com certeza. Ah, a gente agradece. Tá bom, turma? Um abração. Muito bom pra vocês. Ó, ó a bolinha aí, ó. Ó a bolinha aí, ó. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.